Olá, meus amigos! Hoje, 28 de abril, quero parabenizar os municípios de Jordão, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia e Santa Rosa do Purus pelo aniversário de fundação oficial e outros que optaram por comemorar em outras datas sua emancipação política. O nosso governo tem trabalhado em parceria com todos os municípios e melhorado a vida das pessoas por meio da valorização dos profissionais do Estado e construção de obras públicas que garantem cidadania para a sociedade acriana. Nosso trabalho, em favor do bem comum, irá continuar com o apoio de toda a população. Agradeço a confiança e o respeito dos prefeitos acrianos. Parabéns aos nossos municípios e que Deus abençoe e proteja a todos!